Enquanto eu estiver fora, vou deixar Anthony no comando. Ele será o prefeito em exercício. Tenho certeza que ele resolverá qualquer problema na minha ausência. Será uma honra, senhor prefeito. Tenho certeza que se algo acontecer, você saberá lidar. Com certeza, prefeito Green. Não se preocupe com nada. Nesse caso, poderia me dar o troféu? Sem problema. Está aqui. Não! Opa! Peguei! Obrigado, Ollie. Bem, temos que nos apressar. Ai, Deus do céu! A cidade não parece mais a mesma sem o troféu. Ora, mas como foi que Fluterton ganhou, afinal? É mesmo, Tino. O que eles fizeram que a gente não fez? Isso não é importante agora. Como prefeito em exercício, eu tenho uma ideia. Vamos trabalhar em um plano para ganhar aquele troféu de novo no ano que vem. Algo tão espetacular que com certeza vamos vencer todas as outras cidades. Algo tão maravilhosamente fantástico que os juízes simplesmente terão de votar para a Insectópolis. O que me dizem? Tá certo. Essa é a grande ideia. Isso vai fazer com que Insectópolis seja a melhor. Vamos pintar a cidade de amarelo. Amarelo da cor do sol. Vamos brilhar a quilômetros de distância. Amarelo da cor do sol. Só isso? Vá em frente. Eu sei lidar com elogios. Bom, isso é meio bobo, não é? Amarelo da cor do sol. Um pouco de tinta do lado de fora não vai melhorar esse top do lado de dentro, vai. Nada terá mudado de verdade. Quem liga? Contanto que ganhamos o troféu. E eu sei o que você vai dizer depois. Eu estava errada. Não é bobo. É idiota. Não? Você vai dizer, Anthony, como nós vamos conseguir pintar tudo em Insectópolis? Bem, tadá! Vem o temple! O espreimático do Anthony!